Bora lá então ver como que o 500 popular se comportou em janeiro. Então vamos pegar um dia aqui aleatório, tá? No mês de janeiro. Vou pegar aqui julho, junho, maio. Vou pegar aqui pelo dia sexta-feira, dia 15 de janeiro, tá? Vou puxar aqui a data. Deixa eu me erguer aqui, aqui não aparece pra vocês. Deixa eu tentar erguer aqui, ó. Tá lá, 15 de janeiro, tá? Beleza. Então tô puxando aqui o gráfico. Vou colocar aqui a estratégia que eu já ensinei pra vocês, do 500 popular, tá? Vamos ver como que se comportou. Vou puxar uns dias pra trás só pra gente dar uma olhada rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu uso esse layout aqui porque eu coloco a VWAP. A VWAP mostra o primeiro candle do dia, tá? Além de eu ter o marcador aqui. Beleza. Então vamos lá. Dia... Dia 11. Então o preço veio e reverteu uma vez. Daí ele veio e pagou. Beleza. Outro dia. Subiu 500 pontos, tá? Como que a gente sabe? Pega a abertura ali e vê onde que foi a abertura, ó. No 123,065. Ó. Então ele abriu, correu pra cima. Daí ele veio e reverteu tudo mais. Beleza. Então vê que ele veio a maior parte do tempo pagando, ó. Pagou direto. Pagou direto. Pagou direto. Pagou direto. Isso aqui dia 4, ó. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Olha a volatividade que o índice tem. Praticamente nada. Mil pontos andou, ó. Então esse dia é mais perigoso de operar. Olha aqui, ó. Mesmo assim ele foi lá e pagou no final do dia, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer a operação de hoje aqui, tá? Então hoje é dia 15 de janeiro de 2021, tá? Então vamos lá. Dar o play aqui. Eu vou avançar aqui próximo das 10 horas. E a gente se prepara pra operação. Por que não só ficar mostrando os rompimentos e tal? Porque sempre que a gente faz um replay, você consegue sentir o calor da operação, tá? E o que você faria, tá? Então vamos lá. Vou marcar aqui. Máximas e mínimas, tá? Botão direito em cima. Pra você criar aqui, ó. Criar Candid Lines, tá? Então vamos lá. Então a nossa máxima tá aqui no 122.745. Então no 122.750 a gente vai pôr uma ordem de compra, tá? E tem que esperar um pouquinho mais pra pôr a venda, né? Porque tá parecendo que é romper. Vamos ver aqui. Coloquei a ordem, agora não aparece. Então vamos lá. Então no 122.750 a gente coloca a ordem. E no 121.600 a gente vai deixar posicionado a ordem de venda, tá? Então a gente vai tirar valor financeiro aqui. Não, a gente vai buscar pontos com um contrato, 500 pontos, tá? Qual que é o tamanho desse candle? 1.085 pontos, tá? Muito bom esse candle pra gente entrar nessa estratégia, tá? Vamos lá. Ano que vem, pessoal. Na verdade já tá chegando aí, tá? Eu vou ter o meu site e eu vou deixar essa estratégia lá pro pessoal, tá? Que, enfim, vai ter estratégia gratuita e tudo mais. Mas eu vou dar alguns filtros dela, tá? Tem algumas condições aí que a gente consegue melhorar a nossa posição e tal, usando, tá? Esse setup aqui que é tão bacana. Agora eu vou acelerar, tá? Pra o vídeo não ficar muito demorado. Então acho que dá pra ver bem ali, ó. Imagino que venha romper pra baixo, né? Porque estamos a praticamente mil pontos de distância, né? Do ponto máximo desse candle aqui. Mas vamos lá, tá? Então no rompimento eu quero parcializar dois contratos com 100 pontos. Eu quero parcializar mais dois contratos com 250 pontos. E eu quero meus 500 pontos aqui com um contratinho, tá? Se eu parcializo esses quatro contratos e o preço ele vem pro outro lado, eu posso remontar minha posição aqui, tá? E ficar saindo entre ela. Então, onde o preço voltar, na verdade, mas ele tem que me pagar primeiro. Por quê? Porque eu já tô, né, no risco, né, de entrar com mais contratos. Então, por que não a gente fazer mais dinheiro também, tá? Quanto de capital, Ander? Tem tudo nas playlists ali, tá? Do 500 popular. Veja lá nos primeiros vídeos, eu falo no detalhe pra vocês. Então, o preço tá devolvendo tudo, vamos ver se ele vai pra um lado, vai pro outro, mas vai de uma vez, né? Pessoal, operação gráfico de 60 minutos, que são operações mais devagar, mais lenta, você trabalhar mais tranquilo, parar um pouco de ser ansioso, tá? Então, assim, quanto mais ansioso você for, você só vai perder dinheiro aqui, tá? Então, tem que se acalmar, ir tranquilo, pode fazer operação manual, tá? Então, o Profit aqui, o Profit Pro, tem muita ferramenta bacana, tá? Tem até as travas de gain, travas de loss, você consegue fazer muita coisa bacana de verdade, tá? Vamos lá. Tá querendo subir, quer subir, deixa subir, tem um gap aqui, né? 470 pontos. Será que vem fechar? Precisa ser 1.080, será que ele vai subir 1.500 pontos? Pode ser, tá? Vamos lá. O que é isso aqui, Anderson? Isso aqui é o Super Doom, na verdade, né? O livro visual que a gente fala, né? É o Super Doom que não tem a boleta aqui, tá aqui do lado, né? Mas aqui tá todas as ordens, igualzinho no Super Doom ali, beleza? Então, livro visual, botão direito na tela, tá? Livro visual, beleza? Meia hora e o preço não vai pra lado nenhum. O que que fazemos? Nada. Aguardamos, tá? Subiu, subiu, subiu. Agora tá querendo vir pro lado de cá, né? Vamos ver. Pro lado que for, a gente ia estar preparado, tá? Então, tem que ter paciência, tá? Pro dois e dez e meia da manhã. Rompeu, tá? Rompeu, então deixa lá as ordens. Então, se descer um pouquinho, ele nos paga cem pontos, tá? E se subir, a gente vai reverter a nossa posição, tá? Tudo explicadinho nas playlists, ó. Veio, 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 tá? Parcializou já um pouco de contrato. Então, se o preço, nesse momento, ele retorna pra trás, eu tenho condição de entrar com mais dois contratos, porque eu tô preparado, tá? Aqui eu já tô na cabeça com quantos contratos eu vou reverter, beleza? Tendo em vista que eu já até parcializei o contrato. Quase pagando. Por um pouquinho, não pagou nossos 250 pontos. Preciso, Ander, de entrar com cinco contratos e depois parcializar? Não. Você opera do seu jeito, tá? Eu tô dando uma ideia do que você faz. Se quiser entrar e parcializar com 20 pontos, 30 pontos, pode parcializar também, ganha dinheiro, tá, operador? Tem muito trader aí que ganha dinheiro só com 30, 40 pontos, tá? Só assim o dia inteiro. Então, você consegue também, tá? Só que daí com um contrato, com dois contratos, ganha dinheiro? Não. Um, dois contratos, aí você passa fome, tá? Tem que pegar muitas entradas daí, beleza? Esse tipo de operação, operação longa, tá? Uma operação de day trade mesmo, tá? Operação mais comprida. Operação scalper, que a gente chama, são operações curtas, tá? Então, isso aqui é uma operação longa, uma operação pra você trabalhar tranquilo. Gráfico de 60 minutos é um gráfico muito tranquilo, tá? 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 Deixa eu aumentar um pouco mais a tela aqui. Quase veio de volta. Tá se ensaiando pra vir, né? Mas, quer subir, deixa subir o operador. Se for pra descer, deixa descer, tá? O operador que tem medo vai protegendo a operação, tá? Parcializou. Agora, nosso alvo tá aqui, olha, 500 pontos. Se o preço voltar pra trás, eu posso reentrar, tá? Um, dois contratinhos, tá? Ó, posso pôr um pouquinho pra trás da minha entrada, dois contratos, um pouquinho mais pra trás, mais dois contratos. E se o preço pagar, vou tirar as ordens, então vou pôr, se ele for pra trás, eu vou entrar no mercado com dois contratos. Mas se ele vir pagar, acabou a operação. Na hora que ele tocar aqui na linha, encerramos nossa posição, tá certo? Então, isso aqui é uma operação do começo do ano, tá, operadores? Ó, o preço tá indo, tá indo, se ele for pra trás, tá? A gente vai entrar com um pouco mais de contrato. Tendo em vista que eu já sei com quantos contratos a gente vai parcializar, tá? Se reverter uma posição, beleza? agora, se você entrou na sua operação buscando cem reais, cento e cinquenta reais, você já passou, né, desse valor várias vezes já, tá? Um contrato, tá? Você vai cem reais com um contrato, o alvo cheio, um contrato, ó, vamos mudar aqui, ó, cem reais, tá, operador? Então, é bastante dinheiro. Agora, se tua meta, qual é tua meta? Eu diria pra você buscar em pontos, né, não em reais, ó. Pontos. Pontos. Mas, pode ser em reais também, tá? Que a gente já tá na vantagem em oitocentos pontos, tá? Então, se o preço subir, a gente vai montar a posição. O nosso ponto de reversão é somente aqui, ó. No, cento e vinte e dois setecentos e cinquenta. Então, eu posso pôr um contratinho pro lado, posso até entrar com um contratinho aqui, um contratinho ali, tá? E o alvo, Ander, eu não preciso mais de quinhentos pontos com um contrato. Eu posso pegar, sei lá, cem pontos, cento e cinquenta, duzentos, trezentos pontos, só pra você ir melhorando a posição, porque, na verdade, o teu objetivo tá lá embaixo, tá? Quando o mercado começa a querer lateralizar, pode ser que, né, que você fique ganhando dinheiro ali, e repique, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então, nesse momento, pode até mudar a estratégia, colocar uma estratégia de cento e cinquenta pontos, por exemplo, tá? Mas, eu diria pra você entrar somente atrás do preço, tá? E não a favor, beleza? o preço tá vindo, o preço tá vindo, o preço tá vindo, o preço tá querendo vindo, do lado que for, a gente vai pegar ele, tá, pessoal? Do lado que for. se subir, romper a máxima, tá? Você aguarda um pouquinho, tenta vender perto da VWAP, um pouquinho acima dela, e nesse momento, não faz nada, ó, nesse momento, vai passar de 200 reais, só com esse um contrato agora, tá? Vai passar. Então, tem que ter paciência, tá? O operador. Tanto que essa estratégia, uma estratégia mais tranquila, deixa a estratégia, vai almoçar, vai fazer tuas coisas. No Profit Pro, você consegue deixar uma linha aqui, botão direito em cima da linha, você consegue colocar ali um alarme de rompimento. Então, se romper o alarme, você vem dar uma olhadinha, sem pressa, sem aquela loucura, tá? Então, aí você aprende, né, a ter um autocontrole, ó. Tá indo o preço, tá? Então, vamos lá, vamos ver se vai pagar. Bateu 218 ali, se eu não me engano. Tá querendo vir pra pagar, né? Me digo mais. Se pagar 500, vai mais, desce mais, tá? Geralmente, o alvo de 500 é um alvo pequeno, tá? Mas, janeiro, né? Janeiro, mas sempre mais complicado, pela falta de volatividade, e pelo excesso de volatividade. O que que eu quero dizer? Às vezes, você tem o excesso, porque tem muita gente de fora, de repente, entra os big players lá, e puxa um preço pra um lado, puxa um preço pro outro, e você tá pensando ali, que fazer uma operação curta ali, e de repente, leva uma reguada, tá? Sem entender nada, e é os big players, que estavam cansados de viajar, de passear, né? E tão voltando aí, pra dar no meio. Quase veio pagar, e o preço tá querendo voltar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quatro minutinhos, ó, tá vindo pro nosso lado. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Vamos lá. Meio dia. Tá vindo, já rompeu, né? O preço tá um pouquinho pra baixo. A gente tá tentando ser com uns 500 pontos cheios, tá? 500 pontos cheios. Quase tocou na linha, deve ter faltado 5, 10 pontos, muito próximo, olha, toque. Ó, vou aproximar pra vocês verem, ó. Ficou a 10 pontos, e foi lá e pagou, tá? 240 reais, tá, operador? E o preço, ó, foi mais, ó, olha aqui, ó, foi mais 250 pra baixo, tá? Se enrolou, se enrolou, se enrolou, e, ó, que eu falei, quando o preço pegar uma tendência, ele vai a mais. Então, o que quer dizer? Que ele teria descido mais de 800 pontos aqui, tá? Então, é isso, estratégia 500 popular, estratégia gratuita pra vocês, todos os dias, pegar 500 pontos nominentes, tomem cuidado em dias de baixa volatividade, véspera de Natal, início do ano, véspera de início de ano, tá? Véspera de datas festivas, tá? Então, quando vai parar a bolsa, toma cuidado, tá? Nesses dias aí em operar, é, em pegar alvos grandes, tá? Se funcionar, funciona, pode ser que melhor você diminui o alvo, beleza? Então, é isso, um grande abraço, fique com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, valeu, tchau, tchau.